Aí galera, fazer foto de surf hoje, começar o dia bem, agora é 5h30 da manhã, já tá sol já. Vamo lá, o dia tá começando e hoje tem trip, saindo daqui dessas fotos de surf, vou pra Praia do Rosa, fotografar e filmar mais surf. Então bora lá, essa é uma experiência legal, Worldpackers, vamo pro vídeo. Música Aí galera, depois de um surf aqui na Praia do Rosa, tamo aqui fazendo uma trilhazinha ó, bem massa. Vou mostrar pra vocês algumas hipóteses aí, os tempos. Música Aí galera, você chega no co-work e tá assim ó. Música 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 Eu vou gravar pro youtube Quê? Quê? Vou gravar pro youtube Tem que fazer um vlogzinho nosso Você não fez um vlog? Você não fez um vlog Aqui ó, tô gravando um vlog Minhas amigas Tomando um chocolatezinho quente É O dito no ensaiozinho Vou colocar no youtube tá? Pá pô Pá pô Pá pô Pá pô O que você acha? Ooooo Ooooo Oooo Oooo Ooooo Sim Segura a comida, você tá ligado? Sim Quem sabe fala aí Oi galera, tô saindo aqui do meu primeiro voluntariado Duas semanas, muito foda meu Eu vou contar mais pra vocês na hora que eu estiver tranquilo ali E agora tô, ai tô tudo suado Tô tendo que andar um tantinho bom Eu sei que sem a mochila demora aqui uns Quinze minutos pra chegar na casa da minha amiga Que é no mesmo bairro, mas agora com a mochila Demora um tempinho, tá muito pesado Então, vou pra lá Chego lá, tomo um banho, reedito o vídeo Depois eu gravo pra vocês, vamo lá Vai tchu! Aí galera, gravando assim, cortando minha cara Porque meu cabelo tá horrível, mano Tá armadasso, tô ficando grande já, tem que cortar Mas então, tô aqui na casa das meninas É... tô trabalhando aqui E é isso Vou ficar aqui dois dias, resolver as paradas que eu tenho que resolver Tenho que ir lá buscar uma tampinha da minha lente Que eu esqueci na casa da minha amiga lá no norte da ilha E aí, quarta-feira de manhã A gente já sai pra viajar já Então, acompanha aí Tô editando aqui o próximo vídeo Eu sei que eu atrasei alguns vídeos aí Mas agora não vai ter mais atraso Porque eu tava na correria do voluntário Fazer várias tarefas, meus projetos, os trabalhos E o voluntariado Mas agora... Essa fase da Argentina, agora do Chuaia Vai ter muito vídeo Quero gravar muito conteúdo aqui Então, pô, vamo lá Acompanha aí esse vídeo A minha saída Que foi, hein? Chicado! Aí galera, já peguei lá as coisas na casa da Ruby E agora... Pedida, né? Vou digitar o ensaio aqui Pra já seguir viagem tranquila Sem ter que parar na estrada Pra editar o ensaio Perigoso também, né? Abrir notebook em qualquer lugar Tô decidindo aqui se eu vou pra Uruguaiana Ou se eu vou pra Foz mesmo, cara Porque Foz tá mais difícil pra entrar E eu vou ter que subir, né? Vou ter que subir até o Paraná Pra depois descer tudo de novo pro Chuaia Então é meio fora de mão Só ia mais pra conhecer a Tarata Só que uma seguidora que ia me receber Ela não vai tá lá em Foz Então... Ia complicar mais, sabe? Eu ia muito mais porque ela ia me receber lá Ia poder ficar uns 2, 3 dias lá na casa dela Então eu acho que... Eu vou descer pra Uruguaiana, cara Tô pensando seriamente Porque... Pega no litoral pra descer Quem sabe não passe em torres Na casa do Décio Vamo ver o que que vai ser Eu acho que é mais fácil mesmo Tô decidindo aqui Vou editar esse ensaio Talvez vou na praia ali Despedir da galera E aí eu volto aqui Vocês vão ver o Partindo Ó gente, esse gato aqui Ele tem problema Ele gosta de ler o Vasco Ai... Que é da mãe Mas não quebrou não Olha que ela gosta de fazer arte Olha quem apareceu aqui E não vai viajar E aí galera Não vou... Não vou sair hoje Ontem à noite decidi Que eu vou pra Uruguaiana Não vou mais pra Foz Porque vai ser mais fácil de eu entrar A questão do... Do seguro Covid também Eu vi que a galera Não tá pedindo muito Lá em Uruguaiana Você pode entrar mais de boa E... E também é um caminho mais fácil De pegar carona Porque eu vou descer agora O litoral Eu já desci Vou atravessar o Rio Grande do Sul ali E já chegar em Uruguaiana É uma cidade menor É mais seguro Na real não sei nem se é menor Que Foz Mas falaram que Foz Mais turistas né E a fila é maior Pra entrar e tal Então... Vou pra Uruguaiana Amanhã... Ai galera Loucura Por essa nem eu esperava E eu acho que eu nunca falei pra vocês Minha vontade Que eu tenho a gente fazer uma cicloviagem né E eu já venho tendo vários sinais assim No meio dessa viagem Que é uma coisa que eu quero fazer muito E tem que ser agora E eu fui adiando isso né Porque é legal viajar de mochilão Mas eu gostaria de uma liberdade a mais Que a bike poderia me proporcionar E ficar mais em contato com a natureza Comigo mesmo E agora cara Tô indo ver uma bike Vocês viram aí no classificados Do nada aparecer uma bike aí No OLX Então tô indo lá ver E acho que eu já volto com ela 250 reais a bike Super boa Tipo uma bike perfeita Pra mim viajar Perfeita E tô indo ver agora A bike Vamos ver que 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 vai virar Tô indo lá Ver essa bike Até que Esse é o sonho Aproveita Você mesmo viajou Trinta anos né Eu Trinta e cinco De mototurismo De mototurismo Eu comecei a ir embora da casa Que tinha dezesseis anos De dezesseis E você quando viajava Era bem simples assim Você viajava Acampando Eu viajava Olha De moto sim De motocicleta Era tudo acampando Aham Às vezes O hostel O sal Alguma coisa assim Dependeva Aham Na estação também né Porque é muito frio Na Europa Na Europa Eu viajava Todo o tempo Aham Fazia 40 mil km por ano De motocicleta Nossa Fora as corridas Aham Mas só viajando pra Europa Era 40 mil Caraca Sou feliz de encontrar uma pessoa como você Olha Ah também É muito lindo mesmo Ah obrigado Fico grato Fico grato Também É difícil ter essas conversas também Com alguém É Difícil encontrar Que fizeram as mesmas experiências Sim Outro jeito Mas viajando Conhecendo outras culturas Aham É o que nunca fiz No meu Bom O meu viajar nos outros países Era mais trabalho Aham Cheio de grana Pra gastar É E vai atrás As lugares mais lindos Sim Aqueles que querem Que você visse Também os mais caros Sim Às vezes Você foi fotógrafo Sabe Encontra lugarzinhos Escondidos Sim Que ninguém fala Mas só para vir Aham Paulo Tá É Fiz a maior loucura Que Que eu poderia fazer Meu Estou com a bike Ela está aqui Vou viajar de bike E ainda ganhei um capacete de brinde Meu Olha isso Ganhei um capacete O cara curtiu muito Tipo A trip E ganhei um capacetinho aqui E olha isso meu Primeira vez que vocês vão ver ela Tem que batizar ela Colocar um nome Opa Quase caiu Banquinho novo Tudo shimano Bem massa a bikezinha Para viajar Minha Tenho uma bike agora Estou livre para ir para qualquer lugar Para explorar qualquer canto agora Sem depender de carona Vamos lá agora Agora vocês vão cumprir o processo de equipar ela Bora viajar de bike Agora tem uma hora e meia Até chegar na Barra da Lagoa de novo Que é na onde que eu saí Desse solzão Vamos lá Tem até O Velociter Sei lá como chama Fala isso aqui Velociraptor Que marca Não sei como chama Vamos lá Tá prendendo murchinho Vou Vou agora no posto ali encher Tá galera aconteceu o primeiro perrengue Já nem comecei Eu saí Desci a rua Cheguei no posto E meu pneu explodiu Na hora que eu tava enchendo Meu Deus do céu Que merda O pneu explodiu Eu nem enchi tanto Tipo eu coloquei menos do que tava falando Coloquei 70 libras E não sei se é porque eu tava no sol muito forte ali E aí ele Puff Explodiu Do meu lado E aí o de trás não tô conseguindo encher E o da frente explodiu Então eu tô sem pneu Vamos pra bicicletaria agora Vamos ver se eu acho uma bicicletaria agora que consiga arrumar isso pra mim E aí galera Deu certo Consegui arrumar Vamos lá É galera se encerra por aqui Já tô morto já Esgotado Vamos lá Brincadeira Tá de boa Só a subidinha aqui que eu parei pra tomar uma água Mas cansa velho Faz tempo que eu não pedalo Muito tempo E tô animado Tô bem animado Olha a subidinha que me espera Cheguei 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 Já comi Morto Podia andar duas horinhas Mas sei que eu vou andar muito mais que isso E muito mais pesado Então Pô muito foda Muito foda Vocês viram aí todas as imagens Só hoje Pegando a bike Vindo pra cá Já aconteceu o perrengue E já vi lugares Aqui de Floripa Que eu nunca tinha parado Tipo pra ver Porque Sempre era no caminho E nunca dava pra parar E aí uma notícia boa Chegando aqui Fomos jogar umas coisas Que a mulher deixou ali Um lixo pra jogar A mulher a dona da casa E ela deixou pra gente jogar Fora Na hora que eu peguei a sacola Olha o que eu achei Que agora não preciso Não preciso comprar E era o que eu tava pensando assim Que eu tinha que comprar Uma lixinha Uma panela Mano Uma panela muito boa Pequenininha Perfeita Perfeita Ela é pequena Minha mão é um pouco maior que ela E mano Na moral Muita coincidência Eu consegui uma panela Eu consegui uma panela Bem agora E agora só falta Comprar uma fogareira Mas a fogareira É a parte mais fácil Baratinho Então é isso Mudou tudo os planos Vou viajar de bike E o mais engraçado É que foi muito rápido Eu postei o cara Que viaja de bike E agora eu vou viajar de bike Com uma bike de 250 Vai dar reais mais caro Só que serve mais caro né Porque eu gastei com manutenção Ah O gasto ficou Com a manutenção Ficou 104 reais Coloquei um pneu na frente novo Porque na hora que estourou Ele rasgou o pneu na lateral Vou colocar outro pneu Coloquei outro pneu E coloquei uma câmera de ar Nova Atrás Então deu 104 reais 70 do pneu E os 34 da câmera E então é isso Bom Acho que é isso meu Tô feliz Tô muito feliz Sei que é loucura Pra muita gente Que tá vendo aí O pessoal vai pirar Não falei pra ninguém ainda No Instagram Em lugar nenhum Vou falar agora E vocês que estão vendo esse vídeo É bem recente Porque eu vou editar ele agora Já postar Então é isso meu Agora eu sou um ciclo viajante Vou viajar de bike até Ushuaia Depois eu vejo Meu É igual eu falei pra minha amiga Se eu não quiser viajar de bike mais É só eu vender ela E continuar de mochilão Vou vender minha mochila agora E se eu não quiser mais ela depois Se eu não quiser mais viajar de bike depois Eu vendo Comprar uma mochila Então tipo Meu não tem neurose A gente tá na vida pra viver Eu senti isso Que eu quero fazer isso Então você tem meu coração Vou fazer isso Sinto que vai ser muito bom pra mim Pra minha profissão também Eu vou parar em mais lugares Pra fazer foto Vou ter a oportunidade de ficar mais livre E ir pra vários lugares E até pra partir sei lá Autoconhecimento Então É isso Partiu viajar de bike Viajar de bike Sendo o próximo capítulo aí Vai ser eu Mostrando pra vocês Tudo que eu vou levar E tentando trabalhar pra caramba Agora pra comprar todas as coisas pra bike Antes de sair Eu quero sair daqui Tipo no máximo uma semana Era pra eu sair amanhã Mas eu quero sair daqui No máximo uma semana Então É isso meu Vamos partir E se você gostou desse vídeo Gostou dessas aventuras Do perrengue aí Do pneu que estourou E tal É... Mano, escreve Manda pra mais pessoas Porque agora... Mano, o canal vai atingir um público diferente também Né? É... Não vai mudar nada Eu vou continuar sendo um mochileiro ainda Vou continuar viajando roots E até mais roots agora E é isso meu Compartilha com os amigos aí Que vai ajudar muito nessa nova fase do canal Vou ter mais tempo agora pra gravar, pra editar Eu acho Vou ficar mais... Sei lá... Eu acho que vou ficar mais em contato comigo mesmo e com vocês agora Porque vai ser uma viagem mais solitária Assim no sentido de eu pegar trechos muito tempo sozinho Então... Tô animado Bora agora pros preparativos Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha E é nóis Tchau Tchau